Música Rancho vai apresentar Iguaria Gastronómica da Freguesia. Notícias no RCP, uma edição de Ana Bela Machado. Música Na próxima semana, a Associação de Desenvolvimento Local Projeto Mais Rancho vai apresentar a Iguaria Gastronómica da Freguesia de Rãs, do Conselho de Penafiel. Será uma marca identitária daquela localidade, como revelou ao RCP Pedro Silva, da Associação. Já era um objetivo da Associação criar esta marca gastronómica para a freguesia. Todos nós sabemos que a gastronomia portuguesa é um produto que promove a economia e o turismo, mas acaba por ser, no fundo, um marco cultural. E para nós, que somos uma associação que vive de cultura, achávamos que a nossa freguesia merecia ter uma referência ligada à gastronomia. Daí que tenhamos criado, com a ajuda de pessoas ranenses de gema ligadas à gastronomia, criado esta iguaria que vai ser, neste caso, lançada ao público só no dia 9. Não posso, para já, revelar o que é que contém, o nome que vai ter, etc. Porque te estaria a estragar a surpresa do dia 9. O que eu posso é dizer que, da parte de tarde, nós vamos fazer com que a iguaria vá ter com as pessoas. Ou seja, nós vamos, durante a tarde, fazer um périplo pela freguesia. E talvez até por freguesias vizinhas e, se calhar, até a própria cidade de Penafiel, para divulgar melhor a iguaria e levar a iguaria até às pessoas, dando a provar às pessoas e dando a informação de que ela já está e que existe. Queria só acrescentar também que esta iguaria pretende ser da freguesia de todos. Ou seja, isto não é para alguém ter a receita. Isto é uma receita que será para ser divulgada e dada a toda a gente. E, portanto, as pessoas poderão fazer em casa, poderão fazer em qualquer sítio. E, portanto, será para ser um marco e uma referência da freguesia. Doce ou salgada, esta iguaria gastronómica será dada a conhecer no próximo dia 9 de setembro. A Praça de São Martinho, em frente ao Ponto C, em Penafiel, tem o seu primeiro palco montado. Ali vai acontecer, este sábado à noite, o Concerto dos Daguida. Trata-se de uma iniciativa do Sentir o Verão em Penafiel, que tem entrada gratuita. Este fim de semana, o Parque de Casais, no Conselho de Lousada, vai acolher o Festival de Rock Inferno das Febras. A organização espera receber centenas de participantes, tanto no sábado como no domingo. Nos dias 7 e 8 de setembro, realizam-se as décimas jornadas da educação no auditório da Escola Secundária de Lousada. A sessão de abertura vai juntar os diretores dos vários agrupamentos escolares do concelho. Homens Nécios, é este o nome da nova peça de teatro da Companhia de Teatro Astro Fingido, numa coprodução com a Companhia de Dança Contra Cuérpo, no México, que vai ser apresentada em Paredes, no dia 7 de setembro, em Lordelo, no dia 8, e em Rebordosa, no dia 9. Este projeto cultural foca-se na violência doméstica, nomeadamente na violência de género, e resulta da recolha de testemunhos de homens condenados judicialmente e que frequentam em Portugal programas de prevenção da reincidência. Este fim de semana, a Junta de Freguesia do Marco vai promover a décima edição do Mercado Medieval de São Nicolau, que regressa depois de três anos de interregno por causa da pandemia da Covid-19. O evento é de entrada gratuita e durante os três dias vai contar com muita animação, espetáculos, jogos, música, teatro e gastronomia, junto à igreja de São Nicolau, na margem esquerda do Rio Tâmega. Também este fim de semana, o Marco de Canaveses vai receber mais uma competição desportiva. A Copa Ibérica de Jet Ski regressa à Albufeira do Rio Tâmega, em Alpendurada, Várzea e Torrão, junto ao Parque de Lazer. Para além da habitual competição de aqua-bike, com o jet ski e as motas de água, este ano a Copa Ibérica vai ter corridas de barcos T850 e de rádio controlados F1. A terminar, a notícia de que um homem de 39 anos, residente em Felgueiras, foi detido em Vila Nova de Gaia por alegadamente ter iniciado um incêndio num terreno. O homem já era referenciado pela Polícia de Segurança Pública pela prática de outros crimes do género. No momento da detenção, tinha na sua posse três isqueiros que lhe foram apreendidos pelas autoridades. Notícias da região, também disponíveis em rádio-clube ifanpenafiel.pt e no Facebook. Não esqueçam de se alemrio ou tür Vila Nova de Gaia, não esqueçam de se Toy tiene bastante alta des 모etera. Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Gaia, não esqueça de se livrar, e sim, sim a Atari Sim.